Quando precisaste de mim, te dei amor e clarinho Entreguei-me de bojo e alma, eu juraste ser minha querida Com o nosso lugar de cigarro, bebemos do mesmo gosto Estamos na clínica de repouso AMI, a assistência de moradia a idosos Com Marlene Vieira Raiol, que é minha irmã, e Marisa Doracenzi, que é a proprietária Hoje é o almoço de Natal, você me convidou E por que motivo nós duas estamos aqui junto com a Marisa? Pois então, desde fevereiro nós estamos aqui com a nossa irmã Que apresentou um quadro neurológico que precisava de uma assistência contínua Aí conhecemos aqui, foi indicado AMI E a partir daí, eu particularmente passei a conhecer o que é uma casa de repouso Não é bem uma casa de repouso, é uma casa de convivência Onde a gente encontra os mais diversos tipos de pessoas De necessidade, você vai se relacionando com os familiares É muito interessante, muito agradável Daí vem um convívio muito bom Aqui todo mês, aliás quase todo final de semana Quando há aniversário, então existe uma comemoração Para as pessoas que estão aqui ocupando os seus lugares E hoje, particularmente, por que nós estamos reunidos? Nós estamos comemorando o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo De Jesus Cristo Então é o motivo dessa reunião maravilhosa Com todos os familiares das pessoas que aqui estão E eu quero parabenizar a Marisa E agradecer pela colaboração que nós temos recebido Parabenizar os funcionários aqui Pela dedicação que tem com os nossos familiares É muito agradável participar dessa reunião Parabéns, Marisa Ô Lena, porque nossa irmã não é fácil não, hein Ela já me deu pontapé, beliscão Porque ela não sabe nem quem é ninguém Ela não conhece, não é Marisa? É verdade É o Alzheimer que é a doença do século hoje, né Então o que a gente tenta fazer na casa? Não um hospital Nada disso Uma extensão da casa da família Então a gente convive com os familiares Como se fôssemos uma família só Pra deixar eles mais à vontade Se sentindo amados, abraçados em casa É por isso que dá certo É por isso que tá indo bem Há 10 anos nós estamos aqui com sucesso E hoje eu trouxe aqui comigo Os meus afiliados aqui João Paulo, Zun, que também é meu câmera Aí eu filmei um pouco Hora que ele tava cantando Não sei como é que foi E o demaisinho dos teclados E eles vieram de coração Porque eles adoram fazer algo beneficente Eu agradeço demais Vocês foram a estrela da nossa festa hoje Agradeço a você Por ter disposto desse tempo pra gente aqui A Marlene que correu atrás disso tudo Que ajudou tantas famílias que estão aqui Que nos ajudaram também Pra ser realizado esse evento hoje Eu agradeço muito Muito obrigada Eu desejo a você Porque essa matéria sai hoje Domingo de Natal Um feliz dia de Natal aí com a minha irmã Com todos os seus hóspedes, né Porque muitos não saem, né Não, a maioria não É muito difícil Justamente por esse problema De pessoa estar num lugar diferente Ela não tem noção Alzheimer é isso Então a gente prefere que as famílias Venham passar aqui Como nós estamos fazendo hoje A Lourdes, ela tá com o braço quebrado Ela não para vestida Ela quer tirar a tala do braço Ela já me xingou Já xinga todo mundo O mundo dela Aliás, eu não sei onde que ela tá, né Marisa É, é assim mesmo É triste essa doença Mas eles perdem a noção total de tudo De esquece de comer Esquece de fazer as necessidades fisiológicas Então tem que ter quem faça isso por eles, né Dar comidinha na boca Trocar as fraldinhas Correr atrás E principalmente Prestar atenção Pra conhecer Cada gesto E conhecendo o gesto Fica mais fácil trabalhar Eu tava olhando pra ela Você se lembra Quando ela desfilou pro Matarazzo Lá em São Paulo Matarazzo era o auge da fábrica de tecidos Ela usou uma roupa Tão bonita que depois Era um tecido Que eles fizeram vestido Ela era maravilhosa A Lourdes Jogava basquete Em canjuru Era a líder Agora depois de idosa Era a rainha da bótia Jogava bótia lá em São Paulo É verdade Exato Então eu fico lembrando que judiação Tá feinha, né Tá Acho que é doença É a doença que ajuda a ficar acabada Assim, né A doença Ela consome toda a massa muscular, né Ela não quer conforto Quer ficar de pé no chão Quer a gente põe o dia todo o sapato Ela é uma exceção, né Porque ela toma conta da vida dela Ela se manda Tem gente que é mais assim Aceita mais um sapatinho no pé Ela não Ela não Ela faz somente o que ela quer fazer E se não concordar com ela Ela senta o braço Ela tá amarrada, ela tá tirando, tentando tirar lá O interessante é que quando eu saio com ela pra ir numa clínica Fazer um tratamento fora Ela quer voltar pra cá Aqui é a casa dela E não queria ficar aqui Quando eu trouxe o primeiro dia, você lembra? Lembro Tivemos que correr na calçada atrás dela, né E agora, então, deu certo Deixa o endereço aqui, o telefone Tá, é cesário mota 393 Telefone é 36182333 Que Deus te dê um feliz 2017 e força pra você aguentar minha irmã Amém, amém Muito obrigada Obrigada, meu marido Vamos ver, sei lá, pelo menos Ô, Lourde Lourde, como você chama? É isso aí É isso aí o quê? Fala o seu nome Aí, você tá com a... arruma a roupa É... Lourde É, poderia ser Mas não é Então tá bom E o gostarinho Voltar aos 15 anos E novamente Falar com aquele amor Vamos correr aquele que chega primeiro Lá na gangorra ganhamos beijos de alguém Mas eu sabia que se alguém era só ela Ela sabia que se alguém era só filho Não existia mais ninguém naquele pós Só os passarinhos viram o nosso amor nascer E acabamos após o beijo E agirando, girando sem parar Assim giramos o nosso amor Até que o dia tudo bem se acabou E agirando, girando sem parar